Humm, cuidado quando for receber seu auxílio emergencial, tem gente que vai querer levar. Paolo Oliveira revela segredos, bafão dos bastidores da TV Globo. Após treta, Eduardo Costa quer vender mansão e encerrar carreira. Tem ela, a Globo é processada por ex-funcionário. Maju Coutinho em polêmica com o presidente Jair Bolsonaro. Tem mais, tem o fim do Se Joga Sim ou Não, eu já te conto, tem outro bafão. Eu gostaria de dizer que eu nunca ouvi falar no nome Tiago Salvatico, porque eu nunca menciono o nome dele. Foi uma relação baseada em muito amor, cumplicidade e minha comunhão de vidas. E aí, quem ganha, quem perde? Se inscreve no canal, curte o vídeo, assiste até o final, mas aqui você manda. E eu tô começando a te contar tudo. Humm, fala galera, já curtiu o vídeo? Sim? Então vamos começar. Paolo Oliveira, uma das mulheres mais lindas desse país, fez uma revelação que deixou muito ator sem saber o que falar. Como assim? Ela foi perguntada numa live com o maquiador Alê de Souza, se ela já contracenou com atores que tinham um mau hálito. E Vivi Guedes, então, respondeu que contracenou sim. Que tem atores na Globo com mau hálito, sim. Mas que, quando isso acontece, ela prefere disfarçar, prefere jogar lá todo o seu talento, toda a sua atriz. Mas, flui e ela disfarça, simplesmente disfarça. Mas que isso acontece, acontece sim e pode ter acontecido em A Dona do Pedaço. Será? Muita gente quer saber. Já lá na terra da rainha, Stephen Muth, de 33 anos, se diz ex-modelo, ligou pra polícia e mandou uma foto. Como assim? Ele estava sendo procurado pela polícia e não gostou da foto que a polícia divulgou. Então, mandou uma foto dele melhor e ainda soltou uma piada. Disse, com essa foto, eu fiquei mais bonito e vocês vão ter mais chance de me encontrar. Será? Muita gente tem coragem pra muito. Mais a Silva tá revoltada. Como assim? Mais a Silva tá revoltada com a quantidade de fake news que tem aí se propagado pelas redes sociais. Como assim? Na verdade, ela tá mais preocupada com as fake news relacionadas à Covid-19. Mais a não entende por que tanta gente faz esse tipo de coisa. Ela também falou nessa quarentena sobre o racismo que o pai, seu pai, sofre em ambientes que ela frequenta. Triste isso ainda acontecer. Hum, e aí? O Se Joga acabou sim ou não? Segundo o Paulo Vieira, esse fim de semana, ele confirmou sim que recebeu uma resposta da Globo, dizendo que estava desligado do programa e muita gente repercutiu a notícia como o fim do Se Joga. Bom, mas segundo a Globo, não. Não tem fim de Se Joga. O programa tá sem previsão para voltar ao ar, mas vai passar por uma super, mega revolução. Adnet, Calabresa, o Paulo Vieira foram desligados. Mas Fabiana Carla, Érico Braz e Fernanda Gentil continuam. A Globo vai aproveitar a quarentena, o isolamento social, enquanto o programa fica fora do ar para reformulá-lo. Quando voltar ao ar, volta completamente diferente. Entendeu? Já o cantor mais treteiro do país, Eduardo Costa tá vendendo sua mansão avaliada em 11 milhões de reais na Pampulha, lá em Minas Gerais. E aí, tá afim de comprar sim ou não? Você que tá pensando naquele apartamento. Bom, o cantor que se envolveu em muitas polêmicas aí, todo mundo sabe do Taeme, todo mundo sabe das bebidas na live, todo mundo sabe, chorando na live, anunciou que pretende parar a carreira. Muita gente comemorou, muita gente ficou triste. O que não se sabe ainda é se ele ainda vai causar mais treta nas redes sociais. Eu acho que sim, ele tá dando só um tempo. Se tem live, tem. Provavelmente, muita gente aposta que durante essa quarentena, Eduardo Costa ainda vai fazer outras lives e quem sabe vão acontecer novas, novas, normal, tretas. Você gosta do Eduardo, sim ou não? Vamos para as rapidinhas. Junior Dusk, dono do Madeiro, tá tendo que se reinventar. Ele ironizou as mortes do coronavírus e perdeu muitos, mas muitos clientes. Já Márcia Dantas e o Primeiro Impacto vão ganhar mais espaço no SBT. Sílvio Santos quer o programa Atração na hora do almoço para concorrer com a Globo. Já João Dória, amado por muitos, odiado por muitos também, tá tendo que se reinventar como político. Será que vai se ganhar para presidente? Chegou a hora da nossa escola da fama. Como assim? Valdomiro Santiago fica com zero. Tá sendo processado pelo Ministério Público por conta dos feijões milagrosos. Nota zero também para o Gustavo Lima e Leonardo, que deveriam ser exemplo nessa quarentena e foram pescar. Poxa, a gente gosta tanto. Já ela, Clarice Oliveira, repórter da Band News, agredida em Brasília durante esse fim de semana, merece sim a nota 10, porque teve uma paciência de Jó. Ser agredida e ainda ficar caladinha não é para muita gente. Ludmilla tá de volta após quatro dias internada. E aí, galera, tudo bem com vocês? Acabei de ter auto do hospital e para eu não ficar me estendendo muito aqui nos stories, mais tarde, quando eu estiver de boa em casa, eu vou fazer uma live explicando tudo o que aconteceu comigo e agora como eu vou continuar o tratamento em casa, tá bom? Beijo, amo vocês, obrigado por todas as mensagens de carinho e orações. Funcionou. E aí, muita gente comemorou a volta da Ludmilla, ela que passou quatro dias recebendo muito carinho da Bruna Gonçalves, sua esposa no hospital, muitos sonhos preocupados, muita gente na imprensa brasileira, parece que nesse momento foi que demonstrou todo o amor e carinho pela Lud. Ela tá de volta ainda tomando remédios, ainda se recuperando em casa. Agora vai! Muita gente achava que a série da Fox sobre a vida de Silvio Santos não iria acontecer porque não tinha ator pra isso. Como assim? Não tinha ator para viver Silvio Santos, mas parece que agora a fila andou. Andou de vez e vai acontecer. Mariano Matos Martins vai viver Silvio Santos, jovem, ainda rapaz, ainda na TV Globo. Depois, quem vai dar vida ao dono do baú é o ator José Rubens Chachá. Isso mesmo, ele que já trabalhou na Globo e também, claro, todo mundo sabe, no SBT vai viver os últimos anos do Silvio. Leona Cavalho vai viver Iris Abravanel, a esposa do Silvio Santos. E já tem até o Gugu. Como assim? O Gugu vai ser o Pablo Sanábio, que tá participando da novela Totalmente Demais, a TV Globo. A gente vai aguardar e torcer pra ser sucesso. Você sabia que a série famosa americana, Os Simpsons, previram o coronavírus? E não foi semana passada, não. Então, foi em 1993, eles levaram ao ar um episódio, onde um vírus surgia lá na China, lá no Japão, e se espalhava pelo mundo. Todo mundo lá na cidade fictícia dos Simpsons foram contaminados. Essa história veio à tona agora, 27 anos depois. Teve treta na justiça com a TV Globo. Como assim? Segundo o site UOL, a Globo foi condenada. Perdeu na justiça uma ação trabalhista, movida por Renato Matti, responsável pela chefia de redação do Sport TV, durante os anos de 2012 até 2017. De acordo com informações do UOL, a emissora carioca foi condenada pelo TRT da 4ª região a pagar uma indenização de R$ 200 mil ao ex-colaborador. É dinheiro? Também na Globo teve mais treta. Circulou nas redes sociais uma fake news, onde Maju Coutinho dizia que trabalharia até de graça para derrubar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, todo mundo questionou, muita gente nas redes sociais detonou a Maju, mas depois a Globo se pronunciou que esse assunto era mentira, que a Maju Coutinho nunca falou. E nos bastidores dizem que ela é super imparcial com relação aos assuntos, embora a gente já tenha visto que ela já se exaltou algumas vezes, ficou chateada. Mas essa história é fake news, tá ligado? Vamos partir para outra. Um beijão para a Maju. Chegou a hora do nosso Rendeu, que traz hoje Tiago Salvatico e Rosemirian de Mateu. Quem são eles? Tiago Salvatico se diz o último namorado e companheiro do Gugu. Rosemirian, companheira, diz que foi esposa. E a gente conseguiu o vídeo dos dois, depoimento dos dois, para você comparar e tirar suas conclusões. Você vai assistir, depois vai deixar seu recado aqui. Quem tem direito a um bilhão de reais? Rosi ou Tiago? Confere aí. Rosi, depois Tiago falando para você. Ele jamais constituiria uma família que não fosse a nossa. O Gugu era muito feliz com nossa família. Comigo, com o João, com a Sofia e com a Maria. Eu gostaria de dizer que eu nunca ouvi falar no nome Tiago Salvatico. O Gugu nunca mencionou o nome dele. E eu gostaria de dizer que o Gugu, em vida, hoje, jamais assumiria uma vida extraconjugal. O primeiro esclarecimento é que a minha relação com o Gugu foi uma relação de duas pessoas solteiras. Foi uma relação baseada em muito amor, cumplicidade e minha comunhão de vidas. Eu tenho muito orgulho de ter vivido. Eu posso falar com tranquilidade de quem conviveu mais de oito anos com ele. O que o maior sonho dele seria poder viver em um mundo sem preconceito, sem julgamentos pela orientação sexual. E que as pessoas pudessem manifestar livremente o amor, sem sofrer qualquer tipo de consequência. E aí, quem você acha que foi o verdadeiro companheiro ou companheira do Gugu? A Rose, o Tiago, quem tem direito? Nenhum dos dois, os dois. Rose e Tiago, essa história está rendendo. E como está rendendo? Bom, faz quase seis meses que o rapaz faleceu. E parece que tem muito, mas muita água para rolar nesse rio. E eu quero saber de você. Quem fica com a fortuna? Meio bilhão de reais. A Rose ou o Tiago? Tiago, a Rose, as crianças. Brigadão por sua audiência. Se inscreve no canal, aperta no sininho, curte o vídeo, compartilha para todo mundo. Foto social. Tchau, tchau, tchau.